Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Ana Vaga E porque se está com Ana Vaga, está no canal certo, é isso aí galerinha Bom pessoal, estamos trazendo um vídeo aqui de um jogo que eu nunca pensei em trazer, quer dizer, já pensei em trazer sim para vocês Mas não tinha surgido interesse ainda Mas galera, é o seguinte, estamos trazendo aqui Clash of Clans galera Eu já tinha trazido alguns vídeos de Clash Royale para apresentar o meu clã, inclusive o meu clã em Clash Royale Está totalmente lotado o tempo todo, sai um, entra outro, sai um, entra outro E é completão lá, eu continuo jogando, tá galerinha? É o clã do Clash Royale, é Hora Vaga, Família Hora Vaga É Família Hora Vaga E hoje galerinha eu vim apresentar o meu clã aqui Olha só como é que está o meu layout da minha vila, velho Está muito legal, eu sou CV8 Na verdade agora eu tinha dado uma parada, voltei a jogar e estou viciado de novo E é o seguinte pessoal, é... O meu clã é esse aqui O nome do clã é o Revoltados Ah, mas Spider, por que Revoltados, cara? Cara, eu participei de diversos clãs e os clãs são muito desorganizados Os caras fazem o que querem Não atacam direito, não doam direito É um monte de lixo Velho, é o seguinte, cara Só tem eu, Mano Miguel e um outro carinha Então eu queria que vocês que jogam Clash of Clans Viessem para o meu clã, cara Para a gente fortificar aqui E fazer crescer esse... Esse clã aqui com tudo, galera É o seguinte pessoal, vou estar deixando aí... Vocês vão ver aí o nome Revoltados Tá? Tentem ver todos esses dados aí Tentem nos procurar Para que você possa, galera E não importa o seu nível, beleza? O importante é que você entre no clã E nos ajude a crescer, cara Cabem 50 membros E como eu abri, acabei de abrir agora o clã, né? Então é... É muito importante que vocês Venham para a gente continuar Crescendo dessa maneirinha E vai ser show Beleza? Bom, galera, então o vídeo é esse Simplesmente para você divulgar aí Se você tem mais uns 2, 3 amigos Que fazem parte de outro clã, cara Não tem problema Traz todo mundo para cá Vamos completar esse clã aqui Vamos bombar, cara Vamos ver em quanto minuto Nossa, quantos minutos será que vai demorar Para a gente completar Ou pelo menos completar aí 15 pessoas A gente já tem 3, só precisa de mais 12 O clã com 15 eu já vou estar assim Não super satisfeito Mas eu já vou estar bem, bem feliz Com 15 pessoas aí Então, galerinha, vem para cá Vem para o clã Revoltados Vou colocar mais uma vez aqui para vocês Vem para o clã Revoltados, cara Porque aqui nós vamos organizar Aqui tem regra E aqui vai ter Companheirismo, cara Vamos se ajudar Vamos crescer Olha só, meu nível é 72, mano Legal, né? Estou com poucos troféus, é verdade Mas é isso, galerinha Até a próxima Não esquece de deixar seu like Se você gostou da iniciativa De mostrar aqui o meu clã E se também vai se inscrever Coloca Ah, é o Mespad Vou me inscrever Vou entrar aí no seu clã Vem para cá, galerinha Vamos tentar formar aqui umas guerras bem bacanas Eu jogo todos os dias E eu quero que vocês joguem comigo Nada melhor do que os meus inscritos jogar comigo Então é isso aí, galerinha Valeu e fui!